Fala galera, beleza? JR Dublé aí, mais um tutorial, né? Aqueles tutoriais difíceis pra galera que eu trago sempre aqui no canal, né galera? Seguinte galera, nesse tutorial eu vou ensinar você, né? Ao vivo, vou ensinar você ao vivo como assistir vídeo no YouTube, galera, é... Como assistir vídeo no YouTube. Eu sei que você não sabe, tá? E eu vou explicar aqui de forma detalhada e rápida, né? Como você... como se faz pra você assistir, beleza? Vídeo no YouTube. Vendo aí que a galera aí tá dando gargalhada já com o vídeo, né? E aí, já aprenderam a ser um gamer profissional no meu último tutorial aí que eu fiz? Então, vamos lá galera, vamos ver aí como assistir vídeo no YouTube, galera. Vamos ver essa parada, né? Galera aí, tá aí, como? Vamos que vamos, galera. Seguinte. Você vai clicar no seu navegador, tá? Qualquer navegador, Internet Explorer, Opera, etc. Clicar nele. Cliquei nele, né? Olha que careca bonito. Namorada, olha que bonito. Aí, ó. Olha o novo banner aí do canal aí, ó. Mil frangos. Aí, quantos frangos tem? Ó, 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 ó. Então, você vai abrir seu navegador e vai digitar isso aqui, ó. www.youtube.com, tá? E aqui, na pesquisa, também aqui na barra de pesquisa, você vai digitar qualquer coisa que você queira assistir. Digite isso aqui, ó. Player JR Dublé, melhor canal zoeira aí, ó, de gamer, tá? Digitem isso. Aí, ó. 43.764 inscritos. Já, já vai pra 50, hein? Então. Entendeu, galera? Você abre o seu navegador e digita youtube.com. Olha lá. Aí você vai cair no site do YouTube. E aqui na pesquisa, você vai digitar o que você quer assistir. Eu recomendo que você digite isso aqui, ó. Player JR Dublé. Se você não for chorão. Beleza? Aí. Canal top, tá? Um dos melhores canais aí, ó. De zoeira. Gamer. Do YouTube. Então. Dessa forma. Dessa forma, você aprendeu como assistir vídeos no YouTube. Né? Tranquilo e calmo. Bem fácil. Vai dizer que não foi fácil. Vai dizer que não foi fácil. Fala pra mim. Fala pro Dublezão. Fala comigo, galera. Fala comigo. Vamos trocar ideia aí. Fala comigo aí. Tutorial já foi passado mesmo. Agora vamos trocar ideia. Fala com o Dublezão. Caraca, eu lhe mando um salve. Salve. Não foi fácil? Fácil, fácil, né? Então, compartilha já live aí com a galera. Compartilha aí com a turma todinha. Que eles vão aprender. Né? Como assistir um vídeo. Vídeo no YouTube. Fácil, fácil. Dublezão. Ensinando pra galera aí, ó. Tornando a galera inteligente, né? Próximo tutorial vai ser... Como não ser um fã. De empresinha aí, ó. Dubli. Deixa eu fazer. Quer me... Ih, no King of Fighters, cara? Aí fica difícil, brother. King of Fighters mesmo? Quer jogar contra mim? Tá de zoeira. Não acredito. Vai tomar três por um fácil. Dublê mostra seu setup. Olha só... É, né? Peraí. Deixa eu mostrar aqui. Só os jogos aqui. Sacanagem pra galera. Só os jogos, né? Porque a galera falou... Teve aí um fãzinho aí que falou que era caô. Que é tudo emprestado. O cara falou que é tudo emprestado. Deixa eu abrir. Só aqui. Só uma palhinha só. Tudo emprestado. Vamos abrir aqui. O nome disso aqui se chama... Área dos Sonhos. Vamos lá. Se liga, galera. Isso aí, ó. Emprestado. Isso aqui, ó. Ó. Olha aí. Dá uma olhada. Foca. Foca, 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 foca. Dá uma focada. Aí, ó. A placa de captura tá ali, ó. Tá vendo? Ó. Olha essa edição aqui do Solcarigo. Linda, né? PS Vita. Tem um monte aqui. PS Vita. Tem outro PS Vita ali no cantinho. São três PS Vita. Olha o 3DS aqui. 3DS tá aqui embaixo, ó. 3DS lá embaixo. Tá tudo aqui na bagunça. Isso aqui, ó. Muitos jogos. Mais de mil jogos aí. Tá vendo? Aí. Tá ligado? Ó. Nada do... Tudo emprestado aí. Tudo emprestado, né? Automodelo também pra galera. Tem automodelo também, ó. Quem curte automodelo? Era o modelo aí. É. Então, galera. Tudo emprestado, né? Aqui também, ó. Olha pra cá. Foca aqui. Foca aqui. Foca aqui. Foca aqui. Foca aqui. Calma aí. Deixa eu ver essa câmera girar. Tá de sacanagem com a minha cara. Tá de sacanagem com a minha cara esse celular aqui, Farjuto. Vamos lá. Aí. Aqui também, ó. Faltou do monstro também, ó. Olha isso. Olha aí. Tá tudo aqui, ó. Aí. Emprestado aí, ó. Também. Tudo emprestado. Tudo rir. Não tem cacete. Um pouquinho do setup, né? Ah, o monstro aqui, ó. Vocês não viram o monstro? Olha o monstro aí, ó. Olha o tamanho do monstro. Gigantesco, ó lá. Olha o tamanho do monstro. Olha ela ali, ó. Ela tá ali embaixo. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Tudo emprestado, né? Viu aquele que eu dei exposed? Olha, tem exposed? Aquele frangolino aí que... Passou. Deve ter passado mal agora. Ela falou que é... Que os jogos são tudo emprestados e tal. Pô, emprestar jogos nem é de Deus. É, e outra coisa. Emprestar jogos nem é de Deus. Tá ligado, né? Tem um vídeo aí meu, ó. Sobre emprestar jogos. A galera já deve ter visto, né? A galera já deve ter visto. É, tô meio com... Tô com sono. Tô com sono. Mas mesmo com sono, a gente toma aí, né? Zoando. Esfrangolindo tudo. Tá ligado. E quando eu falo mil frangos, eu falo mil frangos é todos, galera. É todos. Mil frangos é sonista, caixista, nintendista, PCista, tudo. Eu chamo tudo de mil frangos, tá ligado? Mil frangos. É quando você digita mil frangos. Mil frangos. No YouTube só aparece o dublê, tá ligado, né? Eu fui o inventor dos mil frangos. Mil frangos. A galera chora muito. Chora muito. Chora muito quando eu falo mil frangos. Virou marca registrada do dublê. Ó o Rio Gabriel aí fazendo pirraça. Tá vendo? Fazendo pirraça. Salve pra Minas Gerais. Salve, galera de Minas Gerais. Acabou de pesquisar mil frangos? Ih, rapaz. Deu uma queda de luz aqui, hein? Deu uma queda brava, hein? Deve ser o gato. Mil gato. É o gato. É o gato que quer desligar tudo. Tô pensando em pegar o PS4 Pro. Fale pra mim se vale a pena. Vale, brother. Vale a pena sim. Pode pegar aí. Você vai jogar tudo com um pouco mais de performance, tá? Pode pegar que vale a pena. Beleza? Quem quer pegar o Xbox One X também pode pegar que vale a pena. Inclusive, se quiser pegar com o dublê, o dublê também vende consoles. Beleza? É, é isso aí. Só entrar aí na página do dublê. Faz um vídeo de como respirar. Ah, eu tô achando que essa live aqui, a luz vai acabar ao vivo, hein? Vai comprar meu rastufato. Ih, guarda. Não vou nada. Não vou nada. Placa de captura 4K. Tô fora. Tô fora. Placa de captura 4K. Jamais quero não. Só até aparecer aqui mole pra mim. Baratinho. Vendo Paraguai. Quantos consoles eu tenho? Alguns, velho. Tem alguns consoles aí guardados. Qual o jogo que eu tô mais esperando? Pô, cara. Tem muitos jogos, né? Muitos jogos. Scalebound, né? Cancelaram aí. Tô esperando ele sair. Queria que saísse ele pra... Pra ver rodando no X. God of War. 4. Esse é o ano do God of War, né, galera? Esse ano aí é o ano do God of War. Scalebound, God of War. Ante também. Esse aí, ó. Esse aí, eu acho que vai pipocar nos consoles, hein? Eu acho que é capaz de dar menos de 30 FPS, hein? Ante. Tá ligado, né? Que jogo é esse, né? Ante. Pô. Esse eu tô achando que vai pipocar, hein, galera? Tô achando que vai pipocar. Tá. 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 Eu moro no Brasil, moro no Brasil, BR. One Piece, Burning Blood. Duplemente ensina a dormir. A dormir tem que ter muita concentração. Tá? Muita concentração. Rio virou o vento pro outro lado. Esse moleque é sinistro. Ele tá que tá hoje. Vou comprar um console do Duple. É só entrar na página aí, ó. Vai lá no Facebook do Duple. Tá? Na descrição aí do canal aí. Logo no início. Do ladinho lá. Ó. Do ladinho de onde tá o Mil Frango. Tem ali, tá? O Facebook do Duple. Do lado ali onde tá o Mil Frango. Lá na arte do canal. Não, mora. Essa arte ficou maneirona. Não ficou não. Dá uma olhada lá, galera. A arte do... Não. A arte do Mil Frango. Calma aí. Calma aí. Olha aqui. Vê se não ficou maneiro essa arte. Olha o Mil Frango embaixo. E olha o chefe do Mil Frango lá atrás. Um frango grandão. Tá vendo aí, galera? Olha aí. Aí essa arte aí ficou épica que eu fiz ontem. Olha lá. Tá o frangão chefe no meio. E o Mil Frango tudo embaixo. Tá ligado, né? Tá ligado. Ó. O sininho, galera. Assina. Você aí, ó. Quem é inscrito do canal. Tá ligado? Quem é inscrito do canal, não deixa de acionar o sininho. Sininho que é pra poder receber notificação dos vídeos zoeiros do Duble. Agora eu acho o Mil Frango. Ih, é a trovoada aí, ó. Acho que eu vou desligar esse PC, hein. Tá ligado? Por favor, né? Acho que eu vou desligar esse PC. Só não dá trovoada. Faça live de CS, velho. É, depois eu vou fazer uma live de CS mesmo. Só que o CS que tá instalado aqui é o Source. Counter Strike Source. Doble me ensina a andar, né, pede? Boca de vida. Salve, mano. Faça tutorial. Como ser careca. Tutorial. Doble, você é do Rio. Também? Aqui está dando muita trovoada. Sim, eu sou do Rio, bro. Está dando uma trovoada braba mesmo. Começou a chover. A chuva está violenta, hein. Essa live aí a luz vai acabar ao vivo, hein. Vai acabar ao vivo a live. Faz live do Clássico 1.6. Doble, que corta de cabelo esse? Pô, meu cabelo está grandão, mano. Tem que cortar, cara. Tem que raspar esse cabelo. Tem que raspar esse cabelo. Doble, você curte o WW, é claro. WW é show de bola. WW é John Cena, The Rock. Ajuda bem, a cena caiu. Isso aí vem lá do mil grau, hein. Isso aí deve ser vivo. Vem lá do dois mil frangos. O jogo de PS2 original tem os God of War, cara. Lendário, né? Quase ninguém tem. O God of War 1 e 2 original de PS2. Está ligado, né? Doble, você treina quantas vezes por semana? Pô, eu vou quase todo dia na academia. Valeu do ver pelo console e eu comprei o PS4 Pro. É, se você prefere o PS4 Pro, pode comprar aqui. É muito bom o console. Se você gosta do Xbox, compra também, que é também muito bom o console. Origin. Não, não, brother. Não userei o Origin. Para falar a verdade, ainda nem peguei ele. Ainda nem peguei o Origin. Vou pegar ele, mas eu vou pegar ele de PC. Assassin's Creed Origin. Vou pegar de PC. Você faz dieta ou é genética? Eu faço dieta, mas ultimamente eu não estou em dieta, não. Eu vou entrar em dieta ainda, de novo, para rasgar de novo aí. Eu estou em off. Só quem entende sabe o que é off. É, o Origin é maneirão, lindo o jogo. Zero down, zero down, jogão, jogão, jogão. Cara, exclusivo top. Ó, esse aí, Far Cry, Far Cry 5. Esse aí, com certeza, é no PC. Não tem caô, esse aí é no PC, tá? A galera vai ver gameplay aqui no canal do Dublê. No PC de Far Cry 5. DuBlê, minota. 1080, isso aí, OC, Strix. Quando você vai fazer papel. Papel no Velozes Furiosa eu não faço nenhum. Só fiz o Dublê. Só fiz o Dublê. Dublê de ação no Velozes 5. Papel, quem faz é o Vin Diesel, né? Dublê de ação, só se ferra. Dublê jogou on to down, já, pô. On to down tem ele aqui. Tem até gameplay aí no canal, cara. Bota aí on to down, aí. Bota aí que tem gameplay. Na busca aí, ó, do canal. Ó, na busca do canal, só você escrever gameplay. Tá, tem... A galera fica pedindo gameplay, gameplay. O canal tem mais de mil vídeos, galera. Tá? Você bota ali na busca ali do canal do Dublê. Escreve gameplay. Vocês vão ver gameplay. GDA Sandra já. Já zerei sim. Ó, cena, várias cenas. Aquela cena do pulo, que eles vêm correndo e dão um pulo lá na favela. Muitas cenas, muitas cenas que eu fiz Dublê. Tá? Aí no canal tem vários vídeos falando sobre isso. Entrevista, etc. Dublê exclusivo vende console. Seguinte, galera. Um console tem que ter jogos exclusivos, tá? Videogame é videogame. PC é PC. Beleza? Videogame tem que ter jogos exclusivos. Sim, cara. Claro que tem que ter jogos exclusivos. Aquele jogo você só joga nele. Claro que tem que ter jogos exclusivos. Pra poder, pô, você... Caraca, eu tô comprando esse daqui pra quê? Pra me jogar o jogo do PC? Pra mim, não. Tô comprando esse console que é pra jogar esse jogo aqui, ó. Que só posso jogar nele. Só posso jogar nele. Tipo o Playstation, Nintendo, tá? Pô, só posso jogar esse jogo nele. Vou comprar ele por isso. Por causa desses jogos. Eu, se eu fosse dono de empresa, Eu ia colocar jogos exclusivos no meu videogame, tá? Nada dessas paradas de... Multiplataforma é bom. Claro que é bom. Mas tem que ter exclusivo. Essa é minha opinião. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, a porta da rua é logo ali. Como diz o cara da Sony, né? Duplemissina, dá like. Dá like não. Pode dar deslike aí que eu tô nem aí. Tô nem ligando, brother. O importante é clicar em algum botão. Like ou deslike, pra mim tá bom. Munha não dá nada, hein? Like nem deslike. Dublecou o jogo, você... Olha o barulhão, você viu o barulhão? Quais os frangolinos rindo? A risada dos frangolinos. Tá ligado no barulho, né? Tá ligado no barulho, né? A luz piscou de novo, hein? A luz piscou de novo, hein? Vem ligar essa parada aqui, olha. Vem ligar essa máquina aqui, tá ligado? Vem ligando essa máquina, que essa máquina aqui é... Vai vir na chuva. Vai vir na chuva. Tá ligado com água. Viu, galera? Viu, galera? Tá ligado já, mano. Então, galera. Parada aí, né? Ano novo. 2018. Muita coisa boa pra ser lançada aí pra galera gamer, de verdade, né? Muita parada legal aí, né? Esse é o ano do lançamento top. Aquele jogo do Kojima, eu acho que... Sei lá, cara, acho que vai ser lançado só em 2030. Aquele jogo do Kojima aí que nenhum vídeo mostra a gameplay da parada. Como é que é o nome? The Life Stranger, né? Life Stranger. Life Stranger. Aquele jogo do Kojima. Cadê o Gameplay? E aí, será que Scalebound vai vir? Ou não vai nada? Ou vai continuar mesmo no cancelamento? Gole of War 4, vai ser o lançamento do choro. E qual vai ser o lançamento do choro aí? Ó, Gole of War 4, vai ser o lançamento do choro. The Life Stranger 2 vai ser o lançamento do choro. Né? E qual vai ser o lançamento do choro para... Da Microsoft, galera. Fala aí, um lançamento exclusivo top aí que vai sair da Microsoft aí para o dublê. Fala comigo aí, qual vai ser? Fala aí, galera. O dublê. Não é para rir não, cara. É para falar. A galera fica aí. Eu faço a pergunta. Então, o moleque ri, amor. Os caras são fogos. Fala aí, galera. Eu não quero nem ir. Hein, galera. Olha só. Se liga. O PS4. Né? Tem alguns aí, né? Tem o... Pode até o... Aquele Devil... My Cry, né? Aquele Devil My Cry 5, né? Estão dizendo que vai ser exclusivo. É sacanagem. Ser exclusivo da Sony é sacanagem. Esse jogo tinha que sair com o Xbox. Sacanagem isso aí ser exclusivo. Bom. A galera da Sony aí vai ter o... Gears. No Gears? Gears. God. God of War. 4. The Last of Us. 2. Né? Aquele do zumbi. Aquele do zumbi que tem um montão de zumbi que eu esqueci o nome. Aquele jogo. Saúde aqui da minha memória. Aquele jogo de zumbi. Digita aí alguém aí. Aquele jogo de zumbi sinistrão. Isso. Days Gone. Isso aí. Ah, é muito jogo exclusivo maneiro. Aí eu falo. Exclusivo é sinistro. Isso aí. Um monte de lançamento do choro. Um monte de lançamento do choro. E... Qual o lançamento que tem aí pra sair pro... Pro monstro. A galera fala aí. Fala aí, galera. Lançamento pro monstro. Fala aí, lançamento. Pro monstro. Monstro. É. O terrível monstro. Conhecido como monstro. Aí daí, ó. O monstro. Ha, 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 ha. O incrível monstro. Fala aí, galera. Fala aí o lançamento do choro. Que vai sair pro monstro. Pra eu fazer gameplay pra galera. Monstro. Monstro. Por nada, mano. Não vai sair nada, cara. Aí eu tô triste. Nada. Não vai sair nada pro monstro. Deixa eu botar o monstro ali de volta. No seu lugar. Monstro. Volta pro lugar. Nada. Vai sair pro monstro. Faz sacanagem. Tem que sair sim. Vou ligar pra Microsoft. Vou falar. Qual é, Phil? Vai, Phil. Vai, Phil. Vai, Phil. Galera, Xbox mil frango. Aqui quem vos fala é o Chichi. E minha Gabertag tá pipocando na tela. A galera gosta disso, né? A galera gosta. Da moral. Vocês gostam dessa zoeira. Vocês gostam. Quem gosta dessa zoeira, comenta aí. Cara, é a galera gargalhada com o dublê. Galera, tá muita gargalhada com o dublê, né? Fala aí. Quem é o mais zoeiro? Na moral. Ninguém. Quem é o mais zoeiro com o dublê aí? No YouTube. Negócio de videogame. Ninguém. Ninguém. Dublê é o mestre da zoeira. Entendam isso. O mestre da zoeira. O canal que tem mais choro. É o do dublê. O canal do dublê é o canal que mais chora. O nego chora com tudo aqui, cara. Tá ligado? Choro. Vai, Phil! Vai, Phil! Vai, Phil! Vai! Vai lá, Phil! Vai, Phil! Sai correndo, Phil! Vai, Phil! Cara, a galera dá muita gargalhada com a zoeira. Meu moleque é seu fã dublê. Um abraço aí pro teu filho, meu brother. Um abraço aí pro garotão aí, ó. Aqui no canal é só zoeira. Aqui não tem nada de fanzice, não. Aqui é tudo zoeira. Eu gosto de fazer a galera chorar de rir e chorar de choro também, né? Duple fã da Sony. Duple sonista. Duple sonista. Eu tô ligando, eu tô nem ligando, cara. Eu sou holista, caixista, viciista. Eu quero lá. Duple liga pra nada. Duple, eu gosto de botar pilha. Instalação de jogos. Demora muito pra estar lá, cara. Caraca, na moral, demora muito. Aí, né? Eu fiz um vídeo falando da demora da instalação da mídia física. Mídia física, isso aqui, ó. Mídia física. Mídia física. Não estava falando de atualização. Atualização, a velocidade é a mesma. No Xbox, no PS4, é a mesma coisa. Atualização é a mesma coisa. Eu estou falando de instalação de mídia física. Colocar aqui o BD pra dentro do HD no Xbox é lento. Todos os Xbox, é lento, inclusive, no X, tá? No PS4, você pega o DVD, coloca no aparelho e a barrinha enche rapidinho. Vum! E você já pode jogar, tá? No Xbox, você coloca a mídia física no aparelho e espera sentado. Até o jogo entra pra dentro do HD, que é muito lento. Não estou falando de atualização, não estou falando de instalação. Desenhei pra galera que é burrinha, que não entendeu o vídeo. Mas hoje, o maluco aí, a galera aí que tem Xbox, entende. A galera que tem Xbox sabe que é lento, mas está lá. A galera que tem Xbox mesmo. Mas aí, os fãzinhos não tem o aparelho aí que quer bater boca. Não estamos falando que Xbox é pior ou que é melhor. Estamos falando apenas da demora de instalação. Oi, tudo bem? Aqui quem fala é o Lerdo e a galera The Last of Us. A galera guarda as imitações, né? Fazer uma imitação aqui, qual que é? Oi, você sabia que o PS4 vai sair o PS4 Pro 2? Quem é que fala sim? Quero ver quem sabe quem é o cara que fala sim. Não, né? Não, né, ele não. Isso. Isso aí, isso aí. Quem falou aí? Adriano Menezes. Isso aí, Adriano. O PS4 Pro 2 vai sair, galera. A sua imitação vai sair. O PS4 Pro 2 vai sair 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 o PS4 Pro só soa lixo, PC lixo, tudo lixo, duble lixo, tudo lixo, a zoeira vai continuar, a zoeira vai continuar, não adianta chorar, esse duble zoeirista, depois eu faço um vídeo, depois eu faço um vídeo do PS4 instalando aí, na internet tem vários, aí na internet tem vários vídeos do PS4 instalando, do Xbox ninguém coloca, ninguém coloca, dublezão colocou cadê ela, onde está ela, cadê ela, tá ela, vou pegar ela pra galera, na moral, vou pegar ela pra galera, vou pegar ela pra galera, tá ligado, pega ela pra galera, pega ela pra galera, pega ela pra galera, olha ela aí galera, é o choro, a máscara do choro, a máscara do zoião, quando ela aparece, travou, essa máscara aqui fez muita gente chorar, na moral, essa a máscara aqui, a máscara do choro, caveira dourada, a máscara do choro, na moral, fala a verdade, caveira dourada, a máscara do choro, a máscara do choro, a máscara do 4K, caraca, essa máscara aqui é sinistra, essa máscara aqui, dublezão, porque você não faz live jogando, vou fazer live jogando, é chato pra caramba, na moral, é melhor fazer gameplay zoando, depois vou fazer live jogando, fazer live jogando aí pra botar uns 1 milhão de inscritos rapidinho, live jogando o que, fazer live jogando qual jogo, miojo, esse vídeo aí vai sair esse vídeo aí, tutorial de fazer miojo, miojo é uma parada que todo mundo gosta né, depois vamos fazer um tutorial, como fazer miojo, especial, miojo, pô, miojo especial, não adianta, a galera chora, 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 mas tá todo mundo assistindo o dublê, já vamos aí pra 50 mil inscritos, 50 mil inscritos, a metade de 100 mil, ó, miojo de carne, bom, pão bom, miojo com ovos, miojo com muita coisa, like, tamo junto, Thiago, galera quiser aí, ó, quer divulgar canal, ó, superchat tá aí, ó, galera quiser divulgar canal aí, tem canal, quer divulgar alguma parada, é só clicar aí no superchat, vai aparecer grandão aí, tá? É, é, superchat do dublê tá aí, tá ligado, né? É, 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 é aquela live lá dos fogos, aquela lá que eu fiz lá, dobrei mito cheat, já emitei já, tem aí já, o cheat é sinistro, a galera confunde mil frangos, mil frangos com grau, mil frangos é o cara top, é o cheat, mil frangos, tá, mil frangos é o canal, é o parada top, mil frangos, não confundam, mil frangos com grau, o que leva o cara a vir aqui e digitar, VS4 lixo, Xbox lixo, Nintendo lixo, não sei o que lixo, e aí, com certeza isso aí é 10 anos de idade, na moral, 10 anos de idade, dublezinho, dublezinho é sinistro, Toma a gaiola daí, tudo meu frangos, PSN caiu, mentira cara, esses caras que esse negócio de PSN caiu, e eu ainda estou instalando aí o jogo, no Xbox One, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo, vai ser lindo, esse ano, esse ano não, vai ser em 2019, o canal do choro, o choro, o choro, o canal que mais sai lágrima, o canal do dublê, me ensina a chorar, o canal aqui é o canal que mais tem choro, geral choro, Quer chorar? Só assistir os vídeos do Brê, que você vai chorar Como vai ir, frangolinho? Essa zoeira aí, esses ensinamentos Toscos que eu boto no canal Essa parada aí A galera já até se acostumou com a zoeira Como beber água, como fritar ovo A galera se amarra Aí, compartilha esse vídeo aí Daquele que eu fiz De como ser um game profissional Compartilha aí pra dar uma força No canal do Brê Compartilha no Facebook, no Twitter Esse vídeo Quem assistiu o vídeo De como ser um game profissional Quem assistiu? Galera, assistiu? Então, se der Compartilha Nas redes sociais aí Pra dar uma moral Zap, etc Compartilha em tudo quanto é lugar Pra dar uma moral aí Pra galera se tornar um gamer de verdade Tá ligado Tá ligado Como não desgastar o analógico Tem que cortar as unhas Joga de unha cortada Senão tu vai estragar A borrachinha do analógico Vai refrangulindo por debaixo do tapete Xbox One Ou mulher Galera zoa fácil, né? Galera aqui aí No canal do Dublê Só tem galera da zoeira, né? Só galera zoador mesmo Galera zoeira, mano Galera zoeira O Dublê tá reunindo Uma legião de zoeiros Academia de zoação Entra no canal do Dublê Que você vai aprender a zoar Já, já fritei Já, já fritei Já Ovo no PS4 Já Ficou bom pra caramba Ovo Sapa, PS4 é mil e uma utilidade PS4 você pode fritar ovo Açar pizza Fritar frango Lino Tá ligado Sabe por quê? Os caixistas têm medo do PS4 É porque o PS4 Ele Aça frango Tá ligado? Ele aça frango Aí Os caixistas Mil frangos Têm medo Do PS4 Por isso Tá ligado? Fala isso Pôs, moleque Fala isso pra eles Vocês têm medo do PS4 Porque ele aça frango Ainda não Ainda não Ainda não Mas eu quero que ele trava Pra não poder gravar o vídeo Ainda não travou não Mas eu quero que ele dê a travada Que aí Mas tem que ser tipo aquela travada Que faz assim Ó Bem Aquela que é a maneira A galera fica revoltada Cara Caramba Aquele vídeo que eu fiz aí Do Do Dudu Daquela travada Do Dudu Do Assassin's Creed Aquele vídeo lá Acho que já bateu 300k de view Vê aí só A primeira travada Acho que bateu 300k já Aquele vídeo E a galera Escutando aquele barulhinho Do PEM Falando que é Load oculto E tal Load não sei o que Ainda não Ainda não travou não Ainda não Esse box é o melhor É Mas ninguém tá falando Que é pior Cara Ninguém falou Que é pior Ninguém falou Que é ruim Aí os fãzinhos Ficarem revoltados Tem PS3 Tem dois aqui Dois PS3 Até um Tá vendendo Tô vendendo um aqui PS3 Mais de 200 jogos Originais Tipo de PS3 Que é o que Tem que ter o PS3 Olha o cara Chegou aí Marcelino Warrior Tu fica comparando Os consoles Tu fica parecendo Um reta Aí o cara Falou pro do bre Mais um choro Mais um choro Mais um choro Pra vocês Zoar aí Galera Pode zoar Esse daí Esse frangolino Pode zoar Tá vendo aí Tá vendo aí Mexeu com o dublê Mexeu com o bonde do dublê Tá ligado Deu uma caída Deu uma caída aqui Essa conexão aqui Essa conexão O gato Desligou É o gato Desligou a internet Do dublê Adianta Tentar zoar aqui Galera aí Galera aí Galera do dublê Rebate Não adianta Que é o bonde do dublê Pesadão Esfragolino Passar mal Caiu Caiu aqui Foi o gato Que passou aqui Derrubou o modem A gente não vai fazer Físico Caramba Essa máscara Aqui Essa máscara Fez Muitos Fãzinhos Chorar Olha lá Como é que ela vem A máscara Do choro Aí quando eu for No evento No evento Que a galera for Eu vou levar Essa máscara Aqui A máscara Do choro A máscara Do choro A máscara Do choro Fazer um gameplay Do Xbox One X Com essa máscara A galera Máscara do choro Isso aí Foi com ela No evento A máscara do choro Tutorial de coca Acho que aí tem Tem tutorial Duble me responde Fala aí Fala rapidinho Que eu vou dar um banho No Rio Aqui Tá Meu filho Vai tomar um banho Tchau 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 Está faltando Game Neo Geo e SNK Nas plataformas novas Está mesmo Sou fã da SNK Tem até jogo aqui de Neo Geo Cartucho Continue assim do blé Fazer os caras chorar Tem o PS4 Pro Vou pegar o Xbox One X Se estiver perguntando Pega Pega que fica com as duas plataformas Melhor coisa Valeu galera Vou dar um banho aqui no meu filhão Valeu Abraço a todos E compartilhem os vídeos do duplê Que aqui é humildade Humildade Sempre E zoeira acima de tudo Valeu galera Abração Tranquilidade Valeu A máscara do choro Tchau 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 Tchau